Disse para a Poliana que o governador conhece o PT. Conhece, Elida. Eu perguntei, porque assim, ele disse que o governador não tem de cada apoio, não se declarou ainda, mas teve aquela reunião que selou o acordo de Fábio com o doutor Vinícius. Isso não era um sinal? O Rafael não tem mesmo um candidato? Olha só o que ele disse. Eu não tenho nenhum questionamento a fazer. O governador Rafael Fonteles é um filiado do Partido dos Trabalhadores. Ele tem, sim, o direito de ter uma preferência como ele tinha pelo doutor Vinícius. Isso todo mundo sabia. Agora, com a saída de Sena nesse processo do deputado doutor Vinícius, não há nenhuma dúvida de que ele possa ter preferência por um dos três. O que eu tenho muita clareza é que o governador Rafael Fonteles é partidário, está dentro do projeto. Ele nasceu dentro do PT pelas origens do seu pai, deputado Nazareno Fonteles. E na hora que se definir, o governador vai estar junto com todo mundo, construindo essa vitória. Ele conhece o PT, né? Ele conhece o PT. Então, por esse recado, por esse recado... Ele está dizendo que vai ter encrenca. Legenda, o diretório municipal vai me escolher e o Rafael vai ter que obedecer a decisão. Repita. Legenda, o diretório municipal do PT vai me escolher e o Rafael, como é afiliado, vai acatar a decisão. Será que será desse jeito? Não, não. Aí é o que eu estou falando aqui, o que o pré-candidato Franzé Silva... O roteiro dele. Aí eu lembrei da teoria de um vereador ontem que disse que no fim das contas o diretório vai escolher o Franzé e o Rafael vai apoiar o nome de fora do partido. Opa! Já vem falar do Enzo Samuel aqui. Não, não era nem do Enzo. Vem falar do Enzo Samuel aí. Não, não era nem do Enzo. Esse vereador tem a tese do Chico Lucas, que ele filiarei o Chico Lucas em outro partido para disputar a Prefeitura de Terequim. Eu já tinha ouvido do Enzo, mas do Chico Lucas assim... Não. Olha aí, olha aí. Você está vendo? Porque aí, gente, o Chico Lucas fica evidente demais. É, fica... É, mas eu acredito que ele ia contra o partido, não. Ari, Ari, se for o Chico Lucas aí é batonha cueca. É, aí é batonha cueca, amiga. Aí fica o rompimento que foi, Kátia. Batonha cueca. Eu só não posso dizer o partido do vereador que eu posso interagir. Batonha não. Batonha cueca só não é melhor do que o que minha arma... Minha guarda que é a memória. Não, minha guarda que é a memória. Minha arma é o que a memória guarda. Minha memória é o que a guarda. Se eu já disse, gente. Olha só, então, como estamos no campo, temos os dois campos do Dudu. Faz um X, faz um X. Tem três campos. Nós temos dois campos. Três campos. São os campos do Dudu aqui. Mas agora eu vou para o campo das hipóteses, que é outro. Foi levantado pela companheira Apoliana o campo das hipóteses. Ela disse, ah, se o do PT encrencar e escolher o Franzé, o Rafael vai apoiar. Tem duas alternativas. Apoia, aliás, eu diria três. Eu vou colocar aqui três alternativas e vocês vão votar. Tá bom. Votação não é boa. Aqui é democracia. A gente gosta. Aqui é democracia. Se esse cenário desenhado pelo presidente Franzé ocorrer e o partido realmente agora em agosto, que é a informação que eu tenho, eu disse aqui segunda-feira. Em agosto o partido vai decidir. Vai ficar para outubro não. Vai ser em agosto. O PT decide. É o Franzé. O que fará, Rafael? Letra A. Apoia Franzé. Letra B. Vai apoiar Enzo pelo PDT ou outro partido. Letra C. Retira Chico Lucas do PT, coloca em outra legenda e apoia. A, B ou C, Apoliana? Eu bagunçaria e bota aí Chico Lucas. Chico Lucas. Kátia. Eu acho que ele vai respeitar a decisão do... Respeita. Letra A. Um a um. Ele respeita, mas se mantém um pouco afastado da eleição. Respeita e não participa. Faz tipo Wellington Dias nas eleições em Teresina. Que, aliás, eu acho que o que o presidente, o deputado Franzé, quis dizer foi isso. Olha, ele conhece, ele sabe como é que é o processo. Ele nasceu e se criou, vamos, para usar o português rasteiro dentro disso. Então, o que acontecer, ele vai, se ele é do PT, se ele é partidário, ele vai respeitar. Pois não, Ari. Eu acho que ele respeita e apoia o Ano Samuel. Olha, ficou. Ele escolheu duas aí. Não tivemos quatro. Não são escludentes. O Ari escolheu duas. A gente escolheu só uma. Mas, Kátia, não são escludentes. Foram quatro diferentes. Não são escludentes. A Apoliana disse, ele apoia Chico Lucas. Ele aqui falou, ele apoia Enzo. Você disse, ele apoia Franzé. E esse aqui disse, ele cruza os braços. Até porque você não está organizado que ele apoia. Não, eu disse ele aqui.